Manda Report conversa agora com Celino Cubo, que está trabalhando numa grande ação social, cresce cada vez mais em cima do movimento Mulheres no Combate, que está ajudando comunidades carentes na cidade de São Paulo. Oi, Celina, como vai? Tudo bem? Tudo bem, André. Bom dia, obrigada pelo convite. Fico muito feliz, muito honrada de ser convidada pela Manda Report. Muito gratificante para a gente poder compartilhar nosso projeto. Obrigada. Celina, conta para a gente o que é esse movimento e como ele começou. O movimento Mulheres no Combate foi a união de mulheres líderes no intuito de fazer o bem, André. E dentro dessa questão inicial do Covid, a gente pensou muito sobre o assunto e quisemos usar as nossas forças, tanto conexões como networking, tudo que a gente tem realmente feito em conjunto nesse grupo para fazer o bem. E montamos, então, o projeto Mulheres no Combate, com ação específica agora na Covid-19, auxiliando as comunidades carentes que a gente escolheu com muito carinho, que realmente tinham uma dificuldade muito grande de assistência dentro desse conceito que a gente está fazendo do isolamento. e uma questão social muito séria, já embutida de forma contínua ali na comunidade, mas também com uma dificuldade aumentada pela diminuição de empregos. O setor que realmente abraça essas comunidades é o terceiro setor que realmente precisa da movimentação da economia informal. E com o isolamento a gente teve toda essa restrição econômica, diminuindo toda a ação dentro da própria comunidade. Então, essa junção foi realmente fazer essa força para ajudar essas comunidades, André. Que comunidades vocês já ajudaram? O que vocês estão levantando? Quantas pessoas estão participando desse movimento interessante? É incrível o que a gente começou. Começamos com 15 mulheres. Se movimentando, se mobilizando mesmo, nós mesmos nos arrecadando valores para a gente poder instituir um valor legal para a gente comprar realmente esses sabatos e ajudar essas famílias. E a gente acabou escolhendo duas comunidades pequenas. Elas são comunidades periféricas de São Paulo. Comunidade Portelinha, que é comandada até pelo líder Jobson, que a gente está em contato direto com ele ali na Zona Sul. E a comunidade também de Jardim Peri e em volta, que tem Brasilândia, tem também outras comunidades como Capadócia, que estão bem pertinho ali do Jardim Peri, que tem uma necessidade muito grande de atendimento. E dentro dessa questão, a gente escolheu justamente por serem comunidades com falta de assistência, com dificuldade de receber ajuda, até por ações governamentais. São comunidades pequenas? São comunidades pequenas, às vezes são até junções de pequenas comunidades, como o Jardim Peri que a gente comentou. Para você ter uma ideia, nessa abrangência emergencial, é claro que a gente não está conseguindo atender toda a comunidade. A gente fez, catalogamos as famílias através de ações da própria comunidade e a gente conseguiu identificar 1.500 famílias em estado emergencial nessas duas comunidades, mais ou menos 750 famílias por comunidade. E essa necessidade, ela realmente é extrema, André. A gente está bem preocupado com tudo que está acontecendo. Que tipo de ajuda vocês prestam a essas comunidades? Compra de mantimento, cestas básicas, itens de saúde, higiene? O que vocês estão fazendo por elas? De início, a gente estava comentando que era muito importante a gente cuidar da questão de higiene. Imagina esse vírus entrando na comunidade, já pensando isso há 60 dias atrás, mais de 60 dias atrás. E a gente fixou a verdade em quilos de higiene, inicialmente, só que tendo contato maior com a comunidade, a gente percebeu que eles estavam já com falta de alimentos. Então, como você orientar uma pessoa a ter uma higiene adequada, se cuidar em relação a uma pandemia, se eles não têm nem o que comer? Então, a gente começou a fazer uma arrecadação para cestas básicas e kits de higiene também, como álcool gel, máscaras de proteção, sabonetes, detergentes, tudo isso, incluindo junto com o kit de orientação também da própria comunidade em relação aos cuidados com a COVID. Esse é o nosso pacote de orientação junto com a assistência que a gente tem dado para as famílias. Vocês conseguiram uma logística para fazer isso, né? Quer dizer, você tem entrega, tem caminhonete que leva. Como é que... Vocês pegaram esses equipamentos, esses veículos, vocês precisam ter ali um local para fazer a triagem de tudo. Como é que vocês se organizaram? Estão usando áreas de empresas, de amigos? Como é que é isso? É assim, André. A solidariedade faz mágica, né? A gente está com uma dificuldade muito grande de se ver, né? De se unir, de se encontrar, porque realmente nem é indicado nesse momento. Mas a gente tem forças, né? De pessoas que já atuam muito perto ali da comunidade ou pessoas que fazem a logística de entrega que se disporam a ajudar a gente. Então, a própria comunidade, a gente fez uma força-tarefa onde houve até um treinamento, assim, por videoconferência com os líderes, de orientação da própria equipe. A gente já mandou kit de proteção desde o início. Então, enviamos álcool gel, máscaras, né? E até uma ficha para que eles começassem a cadastrar essas pessoas fazendo um trabalho super minucioso, né? E também trazendo essas demandas para a gente. E aí, nisso, a gente conseguiu viabilizar através de empresas que já faziam entregas na comunidade um pouco de carona mesmo, né? A gente conseguiu viabilizar a entrega de cestas básicas através da própria empresa das cestas. A gente conseguiu viabilizar até pessoas que estavam juntando esses produtos, né? Que estavam acumulando na própria casa para poder fazer a entrega. conseguiram fazer essa logística para a gente. Então, realmente, a solidariedade está se mostrando muito bonita nessa fase, apesar de tanta tristeza, né, André? Então, com certeza, essa ajuda está sendo válida por uma ação conjunta, não a ação de poucas pessoas, né? A gente está com mais aí de 80 mulheres aí se movendo para a ação. Muito bom. Quando vocês chegam nas comunidades, pelo menos no início, quando as coisas ainda estavam muito vagas para todo mundo, até para nós, que somos pessoas bem informadas e tal, os moradores das comunidades, eles tinham ideia do que estava acontecendo? Eles demoraram para perceber a importância da máscara? Você vê que tem gente que até hoje não está usando. É uma barbaridade. Mas como é que esse pessoal reagiu? De início, eu lembro na primeira triagem, né? A gente chama de triagem. Os líderes foram passando e foram recolhendo informações sobre as famílias. E uma constatação que eu fiquei bem, assim, preocupada é que havia até uma falta de recurso de água, né? Na Portelinha, eles não estavam tendo água a partir das nove e meia da manhã até seis, sete horas da noite. Então, a gente foi até investigar o que que era e eu fiquei super feliz depois que o líder da comunidade conseguiu contatar a Sabete e resolver esse problema, né? E as famílias não estavam nem um pouco preocupadas com a questão do Covid. Elas estavam preocupadas com assistência do dia a dia, né? Então, quando a gente apareceu ali eles não estavam entendendo que a gente estava ali por causa do Covid. Eles acharam que a gente era um projeto querendo realmente auxiliar a comunidade por uma questão de restrição, de suporte de insumos, né? E até para a gente explicar, isso demorou. As máscaras foram aparecendo, as pessoas não entendiam que elas não podiam ficar na rua. E aí, aos poucos, quando a gente percebeu 30 dias depois do início, as comunidades começaram a ter um outro tipo de até perfil, porque os líderes estavam orientando essas famílias. Então, houve uma transformação cultural até de comunicação e informação por causa do nosso impacto lá. Então, isso é uma felicidade que a gente está tendo porque, com certeza, essa orientação que a gente fez para eles impediu que muita gente se contaminasse com a Covid até agora. Tanto que as comunidades que a gente está atendendo, graças a Deus, parece que a incidência é muito baixa ainda do Covid constatado, né? Nossa, que fantástico. Quantas pessoas vocês estão atendendo? Por favor, repita para mim. Quantas pessoas vocês estão... Quantas famílias vocês estão conseguindo atender? Na primeira etapa, a gente mirou mesmo, né? Como foco que a gente precisasse atender pelo menos 1.200 famílias, que eram essas 600 famílias de cada comunidade que estavam em ação extrema, né? Claro que poderia atender muito mais, mas dentro da capacidade que a gente enxergou, a gente delimitou mais ou menos 600, né? Só que, com a abrangência de tudo que a gente recebeu, eu consegui ter, na verdade, a abrangência de 1.500 famílias nessa primeira etapa, né? Você falou primeira etapa, vai ter uma segunda? Como é que é isso? Sim, nós continuamos a atender a Portelinha e o Jardim Peri, tanto que a gente está redistribuindo justamente pela questão emergencial, para que também não sobrem alimentos, ou que também não estoque a pessoas que realmente não estejam precisando tanto naquele momento. Então, a gente está fazendo uma distribuição muito inteligente. E agora, na segunda etapa, que é a fase que a gente está fazendo a arrecadação ainda, porque a gente usa a plataforma do Ricante, que é uma plataforma de crowdfunding, essa nossa segunda etapa é direcionada para parte de Heliópolis, que está precisando muito, apesar de ser Heliópolis, ser gigantesca. Estamos em contato com um líder de comunidade que tem a abrangência ali de algumas escolas culturais que eles têm ali na região, e muitas famílias pedindo auxílio para eles, né? E eles estão contando diretamente aí com a nossa ajuda. E o CTA da Barra Funda, que é o Centro Transitório de Acolhida, que é do próprio governo, mas está com necessidade de itens de higiene também para os moradores de rua e pessoas que são desabrigadas. Vocês trabalham geograficamente com muita abrangência, porque Portelinha e Heliópolis são na Zona Sul. Portelinha, eu acho que é até mais distante do centro. Portelinha, Zona Sul, Jardim Peri, Zona Norte. E o CTA da Barra Funda é Zona Oeste, ainda que tenha alguma proximidade da Zona Norte. Vocês estão trabalhando... Zona Leste, vocês ainda não chegaram. É, assim, na verdade, como foram as indicações, né, André? A gente tem uma amiga muito querida, a Pietra Bertolatis, ela já fazia um trabalho muito grande com várias comunidades carentes, várias comunidades necessitadas de São Paulo, e ela foi alertando a gente sobre áreas que estavam sob alerta, né? Falou assim, se a Covid chegar lá primeiro, ali vai fazer um estrago muito sério, porque lá já existe uma restrição de atendimento público inicialmente. Então, se a Covid chegar ali, ali realmente vai ser muito difícil controlar. Então, se a gente puder começar por áreas mais, digamos, evidentes, que estão precisando de ajuda, a nossa ajuda vai ser mais efetiva. Isso, mais sensíveis. E você sabe que foi tudo antes, André, dessas grandes doações que aconteceram, né? Nosso movimento, ele já tem, acho que, 75 dias, né, que ele iniciou. Então, a gente começou bem ali por uma orientação de até uma CEO da alta diagnóstica, uma amiga nossa, a Cláudia, e ela falou, Celina, vai acontecer um desastre se as pessoas não tomarem alguma providência. As comunidades periféricas de São Paulo vão sofrer absurdamente com a transmissão do Covid. Então, isso acabou sendo um grande alerta para que a gente tomasse alguma providência, né? E a gente acabou a catar... Você já tinha trabalhado com algo relacionado à solidariedade, com doação, ou foi o espírito do tempo que fez você tomar essa atitude? Sabe o que é engraçado, né, André? A gente sempre está ajudando. Eu nunca me envolvi pessoalmente na liderança de um projeto, né? Mas eu sempre estou ali ajudando sempre vários projetos que acontecem. Tem até uma amiga nossa que faz parte também do Amorfilia, que é um projeto irmão, que a gente vai abrir um instituto junto, para você ter uma ideia. E eu já tenho acompanhado e ajudado ela em outros projetos. E o que aconteceu? Foi um catalisador, né? A gente já tinha essa ideia muito forte, a gente estava querendo se estruturar. E eu acho que a Covid, ela empurrou para que a gente fizesse algo efetivo e tomasse também a providência de realmente abrir o instituto de uma vez por todas, né? Para você ter uma ideia, a gente está formalizando aí a ONG em breve. A gente tem um comitê, vários squads de organização. É como se fosse uma empresa, para você ter uma ideia. A gente tem um squad de marketing, de financeiro, a organização de formalização. A gente tem um conselho, né? O conselho do nosso projeto. A líder é a Grazuela Moreno, que é a diretora executiva da HSM. A gente tem Daniel Barros, que é da BIRD, uma agência super potente aí de marketing. A gente tem o Experience Club, que é um grupo fortíssimo também, que tem apoiado a gente com ajuda, BRNs, enfim. A gente tem vários grupos de executivos e empresários que estão tentando utilizar de todas as formas para conseguir ajudar, né? E isso está sendo muito legal, está sendo uma força enorme e a gente tem que aproveitar, né? Tudo isso que está acontecendo por causa do Covid para a gente fazer isso acontecer. Então, nada mais foi que um grande empurrão para que a gente tomasse uma decisão mais certeira. Era uma coisa que já tinha que acontecer, né, André? E pelo menos foi o lado bom de tudo isso, né? A gente pode dizer que se a gente tem um legado aí, é realmente de não deixar acontecer só uma coisa pontual, como é uma ação dentro de uma pandemia, e sim levantar, né, toda essa vontade que a gente tem de fazer o bem para que seja uma coisa contínua e duradoura. É isso aí. Puxa vida, Celina. Parabéns. Olha, muito obrigado pelo seu depoimento. O André Report falou com o Celino Cubo, que está capitaneando junto com amigas uma grande ação solidária para ajudar comunidades carentes nas periferias de São Paulo. Celina, muito obrigado. Bom trabalho, boa sorte. Obrigada, André. Obrigada, viu? Antes, só de finalizar, eu queria só deixar, então, à disposição, a plataforma Kikante, que é o nosso projeto Mulheres no Combate. É só clicar lá. A gente tem uma camiseta linda também. Acabei não estando aqui com ela, mas eu vou, eu prometo que eu mostro para vocês, uma camiseta maravilhosa da Mulheres no Combate, que a gente também está levantando para arrecadar o maior número de valores para a gente poder direcionar para as comunidades. Obrigada, viu, querido? Obrigada, André. Obrigada, Moner Report, oportunidade incrível de a gente apresentar o nosso projeto.